Vou botar a mão aqui na anca, galera, ó, que eu me protejo, qualquer coisa eu empurro ele ou eu mesmo saio correndo. Olha! Ai! Ai, minha mão! Fala, embaixadores, como é que vocês estão? Eu tô... Falar que seja verdade, eu não tô bom não, tá? É, galera, como vocês viram aí no título do vídeo, o embaixador não tá muito bem. E eu já vou explicar pra vocês o que que aconteceu, tá bom? Sou o Bebê Figueiredo e no vídeo de hoje, o que tá rolando? Quem acompanha o meu canal sabe que o embaixador tá cruzando as nossas egos. E eu tô tentando, durante esse processo de cruzar, manter maior segurança pros dois animais. E pra isso eu sempre amarro as egos, tá? Mas o que que aconteceu? Num dia aqui que eu tava cruzando a bailarina, que foi ontem, ontem tava cruzando a bailarina, o que que rolou? Ela soltou das amarras e deu coice nele demais, tadinho. E infelizmente ele teve três cortes, três cortes muito importantes. Ele teve três cortes que me deixaram assim, de coração partido, porque é um cavalo que tem um pelo todo liso. E como os cortes são importantes, são grandes, eu acho que vai ficar uma cicatriz que talvez dure aí pro resto da vida. Não vai nascer pelo, tá? Nas patas de trás. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês esses machucados, tá? E a gente vai tratar deles. Lavar, vai aplicar remédio, beleza? E mostrar como é que vai ficando esses cortes aí com o tempo com o embaixador. Aproveita aí e já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá bom? Bora pegar o embaixador aqui, trazer ele pra cá, já vou mostrar o corte pra vocês. A gente vai lavar esse corte agora, tá bom? Bora tirar o bichão da baia aqui e levar ele ali pra mangueira. E eu já vou mostrar os cortes ali nas pernas pra vocês. Passei remédio ontem, hoje eu vou lavar, deixar secar e vou aplicar os remédios de novo, tá bom? Bora lá. Ô fio, vem. Vem. Chega aí. Vamos amarrar ele aqui. Vamos dar uma olhada primeiro nos cortes. Olha, esse aqui, ele não foi tão fundo, mas olha esse daqui, ó. Vou enfiar a cabeça debaixo dele, ó medo. Mas olha esse. Sangrando pra caramba. E o foda, sabe o que é também? É o perigo, velho. Do cavalo cortar, tipo assim, igual pegou na canela. Quebrar o moço da canela. Agora, olha esse aqui, galera. Tomara que na câmera você esteja pegando direitinho. Eu acho que vai estar. Dá uma sacada na fundura, eu não sei nela. Teoricamente a gente tinha até que suturar isso aqui, né? Fechar. Mas nós vamos fechar pro segundo intenção mesmo. Então tá, ó. Como é que nós vamos fazer? Vou pegar esse sabão de coco, de barra aqui. Nós vamos lavar. Depois aplicar os remédios e acompanhar a evolução desses cortes, beleza? Ele tava reagindo, Tadinho. Tentava... Até que agora ele não tá tanto não. Olha só como é que levanta a pata. Tô lavando aqui. Tô lavando aqui com sabão de coco, ó. Ele até levanta a patinha, Tadinho. Pra vocês verem como é que é a mansa e nem coisa se dá. Mas vamos lavar bem lavadinho. Pra não ter problema. Olha lá, olha. Agora dá pra ver até melhor o corte. Sacou, galera? Olha, olha. Cortezinho avacalhado. O de cá foi bem superficial. Um pouco mais superficial. O de cá ficou paia. E o de lá... Passar a mangueira pro lado de lá. O de cá ficou muito fundo, galera. Sente só a pegada, ó. Outra, hein. Vamos. Olha como é que sempre... Negão. Lavou. Sapãozinho de coco. Serpa tudo. Lá vamos. Beleza. Fase 1. E é isso aí. Tá? Botar o salmão de coco aqui. Limpar a mão. Eu vou fazer. Deixa secar um pouco. Deixa secar um pouco. Enquanto isso, a gente vai aproveitar. Trazer ele aqui dentro. Levar ali no coxo. Vamos deixar ele aqui. Aí, galera. Ó. O que que rolou aqui? Ganhei um ovo caipira pra hoje mais tarde, rapaz. Vou jantar isso aí hoje. Traz pra cá. Aqui, galera. O coxinho dele. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é essencial também, né, galera? Porque o cavalo tá com o trato em dia. Ajuda a recuperar de qualquer lesão, né? Vamos ali. Tô com uma... A ração aqui. Aurelada. Tratado de xin quanto seca. A raçãozinha. Isso aqui é soja. Com fubá. Com outras coisas, enfim. Ração de 15% essa aqui. Vou botar pra ele ir comendo aí. Joga até um sal em cima. Deixar ele comendo. Enquanto isso, vai secando, ó. Olha aqui. Como é que ele tá feio? Ele até reage. Encostou e sente dor, ó. Só acho que ele é muito manso. E é o problema que eu tenho aqui, ó. Bota a ração no coxo. Olha o que que acontece. Vê se pode. Sai pra lá! Sai pra lá! Esse aqui é o nosso galo, Eduardo Costa. Baixinho e fortinho. Beleza. Tudo no jeito aí. Agora eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar pra passar de remédio no machucado, tá? Vou filmar o machucado aqui de novo. Agora a câmera tá na mão, fica mais fácil. Eu tenho certeza que vocês vão ver, ó. Olha esse corte que paia que ficou. Olha. Esse ele tá muito ruim. Talvez tinha até que fechar. Tá? Vou mostrar pra vocês aqui. O que eu vou usar. Vou usar esse prato. O que que é bom do prato? O trem. Olha o prato aí. O prato é bom. O que que mesmo já fala, ó. Ele é cicatrizante e repelente. Tá vendo? E o que que isso vai ajudar? Isso vai fazer com que as moscas não pousem. Que é o principal problema que a gente tem aqui, na verdade, é a mosca pousar. E dar bicha em cima. E vai ajudar a cicatrizar, né? Obviamente. Beleza? Então, vamos aplicar. Ele costuma que reage, galera. Se ele der muito trabalho aqui, eu vou levar ele lá pra fora. Que fica mais fácil de aplicar. Até botei uma ração pra ele. Como é que ele já fica, ó. Olha, virou a bunda pra mim. Olha que desgramento. Olha como é que fica, galera. Você até é doido, bichinho. Você não vira essa bunda pra mim, não, Zé. Vamos bater um pratinho aí, ó. Olha, velho. Nossa, que medo. Vou botar a câmera na... Botar a câmera na cabeça, que vai ser mais fácil. Eu tô morrendo de vontade. Ninguém de medo de tomar um coiso, velho. Aqui, eu vou me aproximar dele. Botar a mão na anca. Tá? Aqui na anca. Fica mais fácil. Chegar devagar, eu vou aplicar de uma vez, ó. Baixador! Uai! Pssiu! Pssiu! Olha aqui, velho. Tadinho, tá com dor. Pssiu! Ai, me espregou na parede, velho. Vê se tem base. Vamos fazer aqui, filho. Rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Pssiu! 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 Aí, galera. Tratei direitinho, velho. Olha que bom. Primeiro já foi. Vamos tentar ir lá na outra, ó. Pssiu! Pssiu! Tem que vir pelo lado de cá. Vocês viram que ele até tentou me dar um coiso, velho? Vou botar a mão aqui na anca, galera, ó. Que eu me protejo. Qualquer coisa, eu empurro ele. Ou eu mesmo saio correndo. Olha! Ai! Ai, minha mão! Hum! Pssiu! Calma, Zé. Calma, pssiu! Ô, papai, esse trinho tá doendo, cara. Vai com calma aí, ué. Pssiu! Leva ele lá pra fora. Sem condição, eu tô quase morrendo aqui. Para. Amarra ele curto aqui. Sai pra lá, galinha! Pssiu! Sai! Galinha fica comendo meu... Meu milho todo, velho. Aí não, ué. Amarra ele curto aqui. Que facilita o serviço, ó. Ó. Tô meio espremido na mão ali, galera. Como é que ele vai ficar, ó. Pssiu! 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 Seguro vulgar, senão ele vai ficar muito bravo. Pssiu! Ô! Tenta tirar o rabo dele primeiro. Vai ficando o rabo lá entre as pernas. Pssiu! Pssiu! Tô arriscando tomar uma coisa aqui, tá? Aí, resolveu. Agora aqui só pra... Terminar... Aqui também vai não pôr uma mosca. Aí, tratado. Nu, velho. O chapa que eu joguei na galinha. Qualquer bicho que você vai tratar, as galinhas montam em cima e come o treino do bicho todo, hein. Mas ainda não, né, filho? Pssiu! Pssiu! Vai lá no seu coxo lá. Vai lá. Aí, ó. O bicho que tá tratando. Aí, galera. Vou ir mostrando pra vocês o avanço aqui do embaixador. Como é que vai ficando esses feridos. Tá bem tratado ele já. Graças a Deus. A gente já viu o machucado. E já fez a intervenção, que é o mais importante. Né? Já fez a intervenção, que é o mais importante. Bora continuar tratando dele bem, igual a gente faz, ó. Capinhozinho fresco no coxo. Capinhozinho fresco no coxo. Raçãozinha, sal disponível. Olha lá. O importante é isso aí, ó. Ficar sempre de olho nos bichos, tá? Vou guardar aqui agora o prata. E o sabão, pra gente continuar o tratamento depois. Fechou? Galera, é o seguinte. Vocês estão vendo que a gente tá tentando recuperar o macaco. Trazendo vídeos com eles. Vídeos com ele. Se vocês querem mais vídeos com o macaco, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer também. E a gente vai mostrando como que tá as feridas do embaixador. Estamos fazendo muito esforço pra recuperar o macaco, tá? Tá difícil. Assim, tô gastando uma grana preta com ele. Porque ele tava muito mal, assim. Gastei antibiótico, anti-inflamatório. Esse tubo de prata aí já tá no terceiro só com ele. Tem um ali que é só dele. E é isso. Mas estamos aí tentando ajudar ele. Vocês querem que a gente traza mais vídeos com o macaco? Deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer, beleza? Tem muita novidade bacana vindo aí no canal, tá? Uma delas é assim que acabar a pandemia. Eu vou fazer uma cavalgada com os inscritos, tá? E muita gente não sabe, mas a maioria já sabe. Eu sou cantor também. E a gente vai gravar um DVD em cima do cavalo, tá? Com todas as músicas autorais minhas. Então, assim, vai ser legal demais. Tenho certeza que vai ser muito legal. E eu quero muito trazer os inscritos pra participar. Então, fica ligado no canal. Assiste todos os vídeos até o final. Que todo final de vídeo eu dou informações importantes. E vou atualizando vocês sobre como vai ser essa cavalgada. Como que vai fazer pros inscritos participarem, beleza? Esse aí, tô gostando demais de trazer os vídeos pra vocês. Tem vídeo aqui todo dia às 11h15, tá bom? Então, se inscreve no canal. Deixa o like, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo. O embaixador já saiu da baia ali, olha. Vê esse pós. Tentar fazer um trem com ele. Toda vez que ele sai, tava preso, né? Ele ficou oriçado, tá? Tentar fazer correr. Será que é da Pinot, Romy? O embaixador, tá? Uma machinha picada pura. Vou chegar perto dele ali. Olha aí no sol como ele ficou bonito, gente. Chama. Negão, quer dar um recado pra galera? Olha, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Que vai ter muito vídeo legal aqui. Vídeo da minha doma, vídeo do meu pai andando em mim. Então, não perde, tá bom? Se vocês querem vídeo da minha doma, deixa aqui nos comentários que a gente vai trazer. É nóis. Até a próxima. Baixadoras naquele pique, aquela pegada. Rebenta o botão. Eu acertei de novo na pessoa errada e chorei em dobro, é só beber que passa. Eu acertei de novo.